Hoje a gente vai mostrar atualizações da nossa cidade Aqui é a rua Plifical E vai reto, até que tenha essas duas duas A gente vai na rua de Santo Antônio Então eu vou pausar aqui Gente, despausei, olha aqui a igreja de Santo Antônio A porta já está entreaberta porque alguém entrou e esqueceu de fechar Olha ali, olha lá está o padroeiro Não dá para ver muito porque a capa lá é muito estreita e alta Por isso que eu vejo, nós vemos muito a imagem aqui perto do pão Aqui são as escadas para ir lá para cima Esses degraus Olha isso aí aqui Agora a gente vai lá na rua Nossa Senhora do Patrocínio Que fica de trás na rua de Santo Antônio Aqui é, aqui tem uma rua As casas são todas iguais Olha aqui a igreja A igreja ainda está em reforma Aqui é, aqui é uma igreja normal Ela foi baseada na igreja de Iowa E daqui é uma igreja normal E daqui a gente sobe Aqui é o couro Aqui é a parte de cima da altura da turma Gente, agora eu vou mostrar a outra A comunidade sagrada família Gente, aqui é só as casas A comunidade já aqui está em festa Vamos começar dia 8, dia 9 Até a porta de sair Gente, agora eu vou mostrar aqui Olha a capela Aqui é a capela da sagrada família Gente, já vai lá no interior Aqui vai ter as novenas Vai começar dia 19 As novenas aqui no bairro Alto Da sagrada família Vamos fazer aqui embaixo Porque a capela Como muitos sabem Não tem muito espaço Ou a gente pode fazer lá na capela de Santo Antônio Olha, eu vou fechar essa porta E pronto Era só o que tinha para mostrar Das novas atualizações Tchau, gente Eu sei o que fui Tchau, gente